Olá, o Assembleia em Foco está começando. Você acompanha agora as notícias desta terça-feira, dia 18 de fevereiro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O deputado João de Deus do PT retornou à Assembleia Legislativa. Ele assumiu a vaga do deputado Pablo Santos do MDB, que voltou para a Fundação Hospitalar. Muita alegria, muita satisfação mesmo. Eu acho assim, eu aprendi muito com a minha história, na política, no movimento sindical e especialmente no parlamento. Quinto mandato não é pouca coisa. Para quem nunca imaginou nem estar na política, isso é muito. E eu tenho várias contribuições já para o Estado do Piauí e pretendo continuar contribuindo. Eu acho que agora eu volto com mais experiência. Eu quero agradecer, inclusive, a acolhida da casa e vamos dar de tudo, fazer de tudo para que a gente possa representar bem o povo do Piauí. O deputado Henrique Pires do MDB destacou em plenário os investimentos anunciados pelo Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, em visita à Parnaíba. A Parnaíba terá um espaço nas 44 feiras internacionais que haverão este ano, mostrando o Delta, Pedra do Sal, dentre outras. Também a Embratur vai vincular em filmes do Netflix e outras congêneres, filmes divulgando o Delta e as outras atratividades de Parnaíba. Além disso, o ministro visitou Pedra do Sal, a Pedra do Sal tem uma coisa que eu não sabia, inclusive, é um local que você tem o Mar Bravo e o Mar Manso, uma coisa quase única também, como o nosso Delta. E haverá investimento na Pedra do Sal e na Lagoa do Bebedouro. Você acompanha agora as notícias direto do Parlamento Estadual? Já teve início a programação dos 40 anos do Partido dos Trabalhadores. O deputado Francisco Lima fala das primeiras atividades. O PT montou uma programação em vários municípios, essa semana mesmo eu participei em Santa Rosa, em Colônia do Piauí, em Campo Largo, então em vários municípios. E entre os dias 6 e 7 também tem uma programação aqui em Teresina, inclusive com a perspectiva de participação de membros do Diretório Nacional, até do Zé de Seu também, onde o PT comemora, resgata um pouco da história e trabalha as perspectivas para frente, no momento atual, apontando aí os desafios do Partido dos Trabalhadores. Nesta terça-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temir Chocos Filho, recebeu na presidência da Assembleia Legislativa uma comissão do SINTE, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado, do Piauí. Na oportunidade, o presidente da Assembleia Legislativa garantiu que os representantes dos professores terão acesso à mensagem enviada pelo governo do Estado após ela ser lida no plenário da Casa. Nos reunimos com o presidente da Assembleia Legislativa, ele coloca que a matéria será lida hoje, após lida nós teremos acesso, porque nem mesmo o conteúdo da matéria nós não tivemos acesso por parte do governador. O que nós sabemos é pela mídia e pela mídia o conteúdo não atende as expectativas dos trabalhadores em educação, tendo em vista que no texto da mídia trata do impedimento da lei de responsabilidade fiscal. Então com isso não atende as expectativas e também a discussão do percentual de 12,84% que o texto que diz na mídia é que ele vai dar apenas 4,31%. Isso não atende as expectativas, tendo em vista que nós estamos buscando 12,84% para todos e no vencimento. A expectativa é para a realização de audiência pública para tratar do reajuste dos professores na mensagem que foi enviada para o Poder Legislativo. Nós estamos clamando por essa audiência para que nós trabalhadores possamos colocar a situação para a sociedade piauiense a qual os trabalhadores em educação vivem. Nós estamos ficando por aqui, mas continue nossa programação acompanhando essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual na TV Assembleia no canal 16.1, Sky HD pelo canal 316.1, Vivo pelo canal 9, NET pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215. Além da nossa Rádio Assembleia na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você.